Tinha eu 14 anos de idade, quando meu pai me chamou Perguntou-me se eu queria estudar filosofia, medicina ou engenharia Tinha eu de ser doutor, mas a minha inspiração era ter um violão Pra me tornar sambista, ele então me aconselhou Sambista não tem valor, nessa terra de doutor E ser o doutor, o meu pai tinha razão Vejo o samba ser vendido, o sambista esquecido O seu verdadeiro autor Eu estou necessitado, mas meu samba acabou lá Eu não vendo não, senhor Tinha eu 14 anos de idade, quando meu pai me chamou Perguntou-me se eu queria estudar filosofia, medicina ou engenharia Tinha eu de ser doutor Mas a minha inspiração era ter um violão Pra me tornar sambista Ele então me aconselhou Sambista não tem valor, nessa terra de doutor E ser o doutor E ser o doutor, o meu pai tinha razão Vejo o samba ser vendido, o seu artista esquecido O seu verdadeiro autor Eu estou necessitado Eu estou necessitado Mas meu samba encabotado Eu não vendo não, senhor Tinha eu 14 anos de idade Eu estou necessitado Eu não eu estou necessitado E ser o meu pai